Hoje, nós vamos aprender como devemos estudar a Palavra de Deus. Preste atenção no que a pastora Joyce Meyer tem a nos dizer. Por você estar conosco aqui hoje neste programa, eu tenho algumas coisas para compartilhar hoje que eu acho muito, muito importantes. Sabe, eu tenho estudado a Palavra de Deus por 45 anos. Agora, fui à igreja muito tempo antes de começar a estudar a Palavra, e eu ouvia outras pessoas ensinando a Palavra, eu li um pouco da Bíblia todos os dias, só porque achava que era o meu dever, mas eu realmente não estudava a Palavra. Acho que muitos cristãos realmente não estudam a Palavra de Deus. Eu quero falar com você hoje sobre a importância de estudar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é, na verdade, um remédio para a sua alma. Agora, você pode ir à farmácia e comprar remédios para o seu corpo físico, mas você não pode ir à farmácia e comprar remédios para a sua alma. A Palavra de Deus é a única coisa que pode entrar na sua mente, emoções e curá-las, sabe? Repetidamente nos é dito para meditar na Palavra de Deus dia e noite. Provérbios 4, versos 20 a 22 diz, Sabe, a palavra hebraica para a saúde no verso 22 é, na verdade, remédio. A Palavra de Deus é remédio para toda a nossa carne. E a tradução de Isaac Lyser, de Êxodo 15, verso 26 é, Eu sou o Senhor, o seu médico, e o remédio que ele prescreve é a sua palavra. Eu absolutamente amo isso. Veja, você precisa entender que quando lê a Palavra de Deus, Não é como você ler uma revista ou ler um livro que alguém escreveu. É diferente porque a Palavra de Deus está cheia do poder de Deus. Eu creio que quando eu estou ensinando a Palavra, que o que quer que eu esteja ensinando, na verdade, há poder naquilo para libertar as pessoas naquela área ou livrá-las de algo. Por exemplo, se eu ensino sobre a raiva, acho que há poder nisso para ajudar as pessoas que têm um problema com a raiva a serem realmente curadas. Salmo 107, 20 diz, E ele enviou a sua palavra, e então os curou, e os resgatou do poço e da destruição. E sabe, por muitos e muitos, muitos anos, eu me agarrei a essa escritura, crendo que quando eu estou ensinando a Palavra, que as pessoas são curadas em suas mentes, em suas emoções, em seus corpos físicos, em todas as áreas onde precisam de cura. Não há lugar onde você esteja ferido, que Deus não possa alcançar e curá-lo. E ele continua dizendo, Ó, que os homens louvem e confessem ao Senhor por sua bondade e amor leal e suas maravilhosas obras aos filhos dos homens. E que ofereçam sacrifícios. Sacrifícios já são de graças, e anunciem suas obras com brados de alegria e cânticos. Estudar a Palavra de Deus traz alegria à nossa vida. Agora ouça, todos nós temos 24 horas por dia. Não sabemos quanto tempo viveremos, nem todos têm a mesma quantidade de tempo, mas nós gastamos o nosso tempo. E muitas vezes dizemos, Bem, eu passei meu tempo fazendo isso, passei meu tempo fazendo aquilo, bem? A questão do tempo é que quando você o gasta, não o recebe de volta. Então, é melhor você investir o seu tempo, em vez de desperdiçá-lo. E assim, o tempo gasto estudando a Palavra de Deus, é um tempo investido que vai trazer dividendos e muitos benefícios em sua vida. Eu era uma bagunça quando comecei a estudar a Palavra de Deus. Eu tinha tantos problemas na minha personalidade, porque fui abusado sexualmente por muitos anos, sabe? pelo meu pai e a minha mãe não sabia como lidar com isso. Então, ela virou as costas e fingiu que nada estava acontecendo. E me casei com o primeiro homem que apareceu, porque achava que ninguém iria me querer. E eu tive outro pesadelo de cinco anos com ele. Então, eu estava realmente bagunçada. Eu estou dizendo que Deus, Ele me curou através do poder de Sua Palavra. Agora, nós estamos fazendo o favor a Deus quando lemos ou estudamos a Sua Palavra? Fazemos isso para o nosso benefício. Sabe, é bem interessante que quando eu comecei a ler a Bíblia ou estudar a Palavra, eu meio que sentia que eu estava cumprindo o meu dever com Deus, sabe? Ou a minha obrigação com Deus, porque eu lia como alguém debaixo da lei, em vez de alguém que estava debaixo da graça de Deus. Nós somos obrigados a estudar a Palavra. Não fazemos por Deus. Ele já conhece a Palavra. Nós fazemos um favor a nós mesmos quando lemos ou estudamos Sua Palavra. E você pode pegar a Bíblia. Tentei isso hoje. Podemos pegar a Bíblia e podemos abrir em, digamos, Mateus 7, no verso 1. Não julgue para não ser julgado, pois da mesma forma que julgar os outros, será julgado, e com a mesma medida que medi você, será medido. Bem, essa é uma informação que eu posso usar hoje, que talvez só de ler me impedirá de julgar criticamente uma outra pessoa, e vai me ajudar até mesmo no futuro a perceber que quando eu faço algo assim, é provável que eu receba de volta a mesma coisa que eu fiz, sabe? E então diz, por que você olha para o cisco nos olhos do seu irmão quando tem uma trave em seu próprio olho? Em outras palavras, isto está me dizendo que eu tenho problemas suficientes e não preciso olhar e me preocupar com o que há de errado com as outras pessoas. E veja, isto é algo que vai me beneficiar. Agora, você não precisa estudar a palavra. Você não vai para o inferno se não estudar a palavra? Mas você terá uma vida muito melhor se estudar a palavra, porque se não estudar a palavra, não saberá diferenciar o certo do errado. Nós temos um inimigo, o diabo. Ele controla as pessoas mentindo para elas. Ele é um mentiroso, mentiroso, mentiroso. E a única maneira de saber quando ele está mentindo para nós é se conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus. Quando estudamos a palavra, estamos passando o tempo com Deus, honrando a Ele, mas estudando para nós mesmos. A palavra de Deus nos ensina que Ele nos ama incondicionalmente. E esta é uma das coisas mais importantes que você precisa aprender. Saber que Deus te ama é a base para o seu relacionamento com Ele. Se você não sabe disso, realmente não sabe para onde ir a partir daí. Isto é a base para o seu relacionamento com Deus. Hebreus 4, 12 diz, pois a palavra de Deus é viva, ouça, ela é viva e ativa, mais afiada do que a espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito juntas em medulas. Ela julga os pensamentos e atitudes do coração. E veja, quando eu estudo a palavra, é como olhar no espelho. E eu vejo lá dentro o que eu devo fazer, o que será melhor para eu fazer, mas ao mesmo tempo ela julga o meu próprio coração, porque ela me diz, sabe, bem, Joice, você precisa crescer nesta área, ou, ou, ei, sabe, você está fazendo o que Deus quer que você faça nesta área. E, sabe, nós precisamos, Deus usa a palavra e o Espírito Santo para nos convencer de áreas em nossa vida que estão erradas, não para nos fazer sentir mal, mas para que possamos mudar e ter uma vida melhor. Há poder na palavra de Deus para produzir o que ela diz. Se estudarmos as escrituras sobre cura, ela tem poder de curar-nos. Se estudarmos sobre curar um coração partido, ela tem o poder de curar esta área de sua alma. Quem mais além de Deus pode entrar em você e curar um coração partido? Não há remédio que você possa comprar para curar um coração partido, mas posso garantir que a palavra de Deus é o remédio que cura um coração partido. E o que é tão incrível sobre o remédio de Deus, a palavra, é que você pode pegar quantas recargas quiser, pode tomá-la quantas vezes por dia quiser, nunca estará tomando demais dela. E eu garanto que ela funciona. Agora, obviamente, apenas ler não muda a sua vida, apenas estudar não muda a sua vida. Você estuda para que você possa praticá-la. Josué 1, 8, medite na palavra de Deus dia e noite para que você possa praticá-la. Então você prosperará e as coisas na sua vida acabarão bem, obviamente, ao praticar. Mas você não pode praticá-la se não sabe o que fazer. Salmo 147, 3 diz, Ele cura os corações partidos e sara as suas feridas. Ouça, se você está nos assistindo hoje e foi ferido por alguém, você foi abandonado, foi abusado, alguém mentiu sobre você, alguém que confiou, quebrou a sua confiança, e você está sofrendo por dentro. Há escrituras que vão te confortar. Isaías 61, de 1 a 8, são escrituras. Eu não sei dizer quantas vezes eu li e estudei estas escrituras, sabe? Durante os primeiros anos, quando Deus estava me curando, por ter sido quebrada na minha infância. E isso é o que diz a profecia de Isaías sobre a vinda do Messias. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Ele me enviou para sarar os corações partidos, para proclamar a liberdade aos cativos e libertar das trevas os prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a confortar todos os que choram. Existe um Consolador disponível para você hoje. A todos aqueles que choram e prover para aqueles que estão de luto em Sião, concedendo a eles beleza em vez de cinzas. Eu amo isso. Beleza em vez de cinzas. Bem, você não pode ter beleza sem abrir mão das cinzas. E por muito tempo eu senti pena de mim mesma. Era arredia porque eu tinha sido abusada. E eu vivia com raiva de todo mundo porque eu tinha sido abusada. Eu tinha que estar disposta a abrir mão de tudo aquilo e entregar tudo a Deus para que então Ele pudesse começar a me dar a vida linda que Ele queria me dar. Ele diz que Ele nos dará o óleo de alegria em vez de luto e vestes de louvor em vez de espírito de desespero. E nós seríamos chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a exibição do seu esplendor. Então eles reconstruirão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados. Eles vão renovar as cidades arruinadas que foram devastadas por gerações. E sabe isso exatamente o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou trazendo a restauração, compartilhando a palavra de Deus para a vida das pessoas. Muitos de vocês têm o coração partido. Muitos de vocês têm tristeza. Eu estou dizendo que Deus é por você, Ele não é contra você, Ele tem um bom plano para a sua vida. E nada do que aconteceu com você no passado pode destruir o seu futuro se você acreditar na palavra de Deus. Digamos que você foi abusada e tem uma raiz de raiva na sua vida que está prejudicando todos os seus relacionamentos. Pode até afetar o seu trabalho e você tenta controlar, mas não importa o que faça, você explode de raiva com a menor provocação. E você não quer agir assim? Na verdade, você nem sabe por que age desse jeito. Mas pode ter uma raiva profunda em você por ter sido maltratada quando criança e isto precisa ser tratado. E isto pode ser tratado através da palavra de Deus. Você não pode ir ao médico e pedir remédio para a raiva, mas o remédio está disponível na palavra de Deus. Ouça, existe 130 versos bíblicos sobre a raiva na versão King James da Bíblia. Bem, se você está com raiva e sente que está prestes a explodir, se você tiver uma concordância, e na verdade hoje é tão simples, tudo que precisa fazer é buscar no computador, me dê escritura sobre raiva e vai aparecer uma longa lista e você pode sentar e lê-las e também declará-las em voz alta. E eu te garanto que você vai começar a se acalmar, que a raiva vai começar a se dissipar, porque a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer coisa que o inimigo quer que façamos. E estas escrituras vão dizer para você não ficar com raiva, para controlar sua ira, para se abster da raiva e etc. E você pode pensar, isto é exatamente o que eu tenho tentado fazer. Mas a diferença é que quando você estuda a palavra, então o Espírito Santo, que é o seu ajudador, pode trabalhar através do poder da palavra de Deus para libertar você dessas coisas. Deus vai te ajudar a chegar à raiz dessa raiva e a verdade vai te libertar. João 8, 31 e 32 diz, Se vocês forem meus discípulos, então vocês conhecerão a verdade e a verdade vai libertar vocês. Quando começar a estudar a palavra, você aprenderá que precisa perdoar as pessoas que abusaram de você. E essa será a chave que vai desbloquear a sua cura e você pensa, não, eu não posso. Não consigo, Joyce, eu não posso perdoá-los, eles não merecem. Talvez você esteja certo, sabe? Eles não merecem perdão. Mas você merece paz. Então, quando os perdoar, você vai ter paz. E quando você perdoá-los, então você os entregará nas mãos de Deus, dando a Deus a oportunidade de lidar com eles. E ele tentará levá-los a um lugar da verdade para que possam se arrepender e serem perdoados. E você não pode nem orar com falta de perdão no coração. E você diz, simplesmente não consigo, sim, consegue. Estude todas as escrituras que puder encontrar sobre o perdão. E então creia que há poder nesta palavra para permitir que você perdoe. E eu garanto que você será capaz de fazer isso sim. Só porque você não explode, não significa que não está com raiva. Existe a raiva internalizada e passiva, que muitas vezes pode fazer mais mal do que qualquer outro tipo. A palavra de Deus nos ensina a viver corretamente. Existe o certo e o errado. Hoje, em nosso mundo, há muito meio termo. Mas não existe meio termo no reino de Deus. Ou está certo ou errado. E na verdade, a Bíblia diz que chegará o dia quando as pessoas dirão que o certo é errado e o errado é certo. Eu acho que nós estamos nesses dias hoje. Quero dizer, há algumas coisas muito loucas acontecendo no mundo. E se já houve um tempo em que as pessoas precisaram conhecer a palavra, conhecer qual é a verdade, isto é, hoje. Salmo 119, 105 diz, Sua palavra é lâmpada para os meus pés, uma luz para o meu caminho. Ela te mostra como andar. Em Mateus 7, acredito que seja, diz que nós devemos permanecer no caminho estreito que leva à vida e fora do caminho largo que leva à destruição. Sim, você pode fazer o que quiser. Paulo disse, sou livre para fazer o que quero, mas nem todas as coisas são convenientes, nem todas as coisas são boas. Sua salvação não é baseada no que você faz ou não faz, mas Jesus disse, se você me ama, você me obedecerá. A maneira de saber o que Deus quer que nós façamos é estudando a palavra de Deus. Vou dizer isso de maneira mais simples. Se você não separar um tempo para estudar a palavra de Deus, você nunca será capaz de viver uma vida vitoriosa. E você diz, Joyce, eu vou à igreja todos os domingos. Bem, isso é bom. Você está ouvindo outras pessoas falando do que elas estudaram. Pelo menos anote o que você ouviu no domingo e vá para casa e dê uma olhada nelas você mesmo e pense sobre elas um pouco. Meditar sobre a palavra de Deus significa meio que mastigá-la, ruminá-la. Enquanto respira, deixando-a rodando de novo e de novo em sua mente e pensar sobre o que isso significa. É o que isso significa para mim. Segundo Timóteo 3, 16 e 17, diz, todas as escrituras são dadas pela inspiração de Deus e são lucrativas para a doutrina, para a disciplina, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus possa ser pleno e completamente equipado para toda boa obra. Sabe, uma tradução diz, a palavra de Deus, corrija-nos. Sabe, um dos problemas que temos hoje é que ninguém quer ser corrigido. Todo mundo adora ser encorajado, mas ninguém quer ser corrigido. Não querem ser repreendidos. E quer saber, é impossível você crescer e ser o cristão maduro que Deus quer que você seja sem nunca ser corrigido. Deus, Ele precisa nos corrigir, nos disciplinar e nos mostrar o que é certo e o que é errado, porque Ele quer que nós façamos o que é certo. Eu acredito que a resposta para cada problema que temos, realmente acredito nisso, creio que a resposta para cada problema que temos é encontrada na palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus nos fortalece. Ela nos traz alegria, nos traz paz, ela nos ensina quem somos em Cristo e o que pertence a nós como filhos de Deus. A palavra de Deus, ela nos transforma. Segundo a Coríntios 3, do 17 ao 19, diz o Senhor é Espírito e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, liberdade. E todos nós com o rosto desvendado contemplamos a glória do Senhor. Você está olhando na palavra de Deus e você vê Jesus? Você vê Deus e Jesus disse, se você vê a mim, você vê o Pai? Ele veio para representar o Pai? Ele veio aqui para nos mostrar como viver? Então, quando olhamos para isso, vimos a sua glória e diz que nós somos transformados em sua imagem com uma glória cada vez maior que vem do Senhor, que é o seu Espírito. E isso não acontece de uma vez? Deus nos transforma, mas faz isso de pouco a pouco a pouco. E sabe, eu tive tantos problemas quando eu comecei a estudar a palavra de Deus. Quero dizer honestamente, depois de cinco anos, eu senti que não tinha feito nenhum progresso ainda. Então, se você tem estudado a palavra e acha que não está te fazendo bem algum, quer saber? Isso é uma mentira do diabo? Ele quer que você pense que não está fazendo bem algum, porque ele não quer que você continue estudando e te diga o que mais o diabo falará com você. Não há nenhuma razão para você estudar a palavra, porque não entende? Ah, foram vários homens que escreveram isso, bem? Mas toda a palavra de Deus, cada palavra na Bíblia é inspirada por Deus. Sim, ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. E quando colocamos a palavra dentro de nós e cremos nela, há poder nisso para nos transformar. A Bíblia diz que nós devemos ser transformados na imagem de Jesus Cristo. Você entende o que estou dizendo? Podemos nos tornar cada vez mais e mais como Jesus a cada dia. Você pode se comportar como ele se comportava. Meditar sobre a palavra de Deus e praticá-la traz sabedoria, prosperidade e sucesso, de acordo com Josué 1.8. A palavra reduz a capacidade de pecar. Ela nos fortalece contra a tentação. Como é que ela reduz nossa capacidade de pecar? Somos todos tentados a pecar, só porque você é cristão não significa que não será tentado a pecar. mas quando você peca, você fica desconfortável. Tem coisas que eu costumava fazer que não me incomodavam, mas se eu tentasse fazê-las agora, eu saberia que aquilo é errado. E como eu sei disso? Porque estudei a palavra de Deus, descobri que não é assim que Deus quer que eu me comporte. A palavra, a Bíblia diz no Salmo 119, que a palavra te faz ser mais sábio do que os seus inimigos. Bem, cara, quem não quer isso? Eu quero ser mais esperta que o diabo. Eu quero ser mais inteligente que as pessoas que estão na categoria de inimigos. A Bíblia nos diz que nossos pecados foram perdoados. Jesus pagou por todos os seus pecados. E diz também que ele se esquece deles e os leva para tão longe quanto o leste e o estado oeste e que ele não se lembra deles mais. E que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia está cheia de boas notícias. E você pode encontrar coisas como estas em Romanos, pode encontrá-las em Hebreus, pode encontrá-las em vários lugares. Salmos 103, eu acho, diz que ele perdoa nossos pecados e os esquece. E então, quando você peca e pede perdão e se arrepende, você precisa receber o perdão de Deus e não precisa desperdiçar as próximas quatro semanas ou meses ou anos se sentindo culpado, porque a Bíblia diz que ele perdoa os nossos pecados e que ele remove a culpa. As coisas que a Palavra de Deus faz por nós são infinitas. E estudar a Palavra de Deus é uma das melhores coisas que podemos fazer com o nosso tempo. Não se aproxime dela como algo que você tem que fazer para deixar teus filhos. Aproxime-se dela com expectativa e passe tempo com ela. Digira a Palavra. Deixe-a curar a sua alma. Ela dará direção para a sua vida. Satanás quer que você pense que você não consegue entender a Palavra. Quer saber? Vou ser honesta em te dizer que há coisas na Bíblia que eu não entendo, sabe? Mas quando chegarmos ao céu, saberemos. De qualquer forma, Deus sabe. Mas quer saber? Também há mais coisas que eu entendo do que coisas que eu não entendo. Então, coloquei essas poucas coisas que eu não entendo numa prateleira e confio em Deus para dar-me a compreensão quando eu precisar. Não use isso como desculpa. Não consigo entender a Palavra. Comece no Novo Testamento. Comece talvez no livro de João ou comece em Salmos. Sabe? Não comece com algo do Velho Testamento que seja realmente difícil de compreender e entender. Comece com o Novo Testamento. À medida que você crescer, pode voltar e estudar o Velho Testamento. As formas de digerir a Palavra de Deus são infinitas e não há nenhuma desculpa para não estudar a Palavra. É tão fácil. Hoje você tem muitas traduções da Bíblia. Obrigada por ter ficado até aqui. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre como você deve estudar a Palavra de Deus e prestar atenção naquilo que Ele quer falar para você a cada vez que você procura entender um pouco mais sobre as Escrituras. Por favor, curta o vídeo, aperte o sininho, deixe um comentário e também se inscreva no canal. Até a próxima!